Conrado, da dupla com o Alexandro, segue em unidade de terapia intensiva e faz cirurgia para a reconstrução da pele. Júlio César Bigoli Lopes, músico da equipe também internado, foi informado sobre mortes de colegas um mês após o acidente. Chorou muito. O cantor Conrado, da dupla com o Alexandro, segue na unidade de terapia intensiva do Hospital Regional de Registro, em São Paulo. No dia 7 de maio, um grave acidente com o onibus dos artistas, na rodovia Regis Bettencourt, matou seis integrantes da equipe, entre Iles e Alexandro. Outras 11 pessoas ficaram féridas, algumas em estado grave. Conrado, nome artístico para João Vetor Moreira Soares, está internado desde então. Ao longo de um mês, o artista foi entubado e submetido a uma cirurgia para instalar pênus na bácea e estabilizar o quadril. Neste momento, já estubado, ele se recupera de um novo procedimento que precisou ser, realizado na última quarta-feira I, no qual foi feito o enxerto nos ferimentos das costas, visando a reconstrução de parte de sua pele. O enxerto cutâneo é realizado em pacientes que perderam parte da pele devido a acidentes, queimaduras profundas, ulcerações vasculares, féridas cirúrgicas ou retirada de tumores. O processo é caracterizado pela remoção de parte do tecido de uma área saudável do corpo, realocando-a sobre a porção. Lesionada. Introduzido em ferimentos sem perspectiva de melhora só com curativos, o enxerto funciona como um revestimento de proteção, que possibilita que a pele possa então se regenerar. E aí Obrigado.